Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para um vídeo de Faça Você Mesma e dessa vez é uma caixinha muito, muito, muito fofa. É uma caixinha de MDF que você pode usar com porta-joia, porta-treva, porta-lápis, presilha de cabelo e é uma caixinha que vai ficar tipo muito cuti-cuti no seu quarto, tá? É uma caixinha de sorvete e que é super fácil de fazer. Então, quer aprender? Bora lá comigo! Vocês vão precisar de uma caixa de MDF, tintas para artesanato da cor da sua preferência e um pincel. Agora vamos começar a montar o sorvete que vai em cima da tampa da caixinha. Pegue uma cartolina marrom e faça a casquinha. Com uma régua, vou fazer uma espécie de triângulo. Com o papel colorido, vou começar a fazer o meu sorvete. O desenho é como se fosse uma nuvem que a gente fazia quando criancinha, sabe? Só fazendo um meio círculo. Com um outro papel colorido, vou fazer a mesma coisa das nuvenzinhas. E em cima, vou fazer um grande meio círculo. Vou pegar as peças que eu já cortei e vou começar a colar montando assim o meu sorvete. Com algumas tintas em bastão, vou começar a decorar todo o meu sorvete. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Compartilha, mostra pra sua mãe, pro seu pai, pro periquito, pro papagaio Só pra me ajudar, tá bom? Então deixa também de me seguir lá nas redes sociais Que é no Facebook o Paco Glamour E no Instagram é Arroba Carol Gomes PG Tá bom? Um grande beijo e até o próximo E aí 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 E aí